Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho aqui no canal. Gente, vocês vão ver aqui, ó, com a mesma brusa, porque eu gravei o vídeo no mesmo dia, eu gravei dois vídeos, gente. Enfim, né, vocês entenderam aí. Já, ó, toquei fogo ali, na churrasqueirinha. Eu ia fazer um frango no forno, né, sobrecocha no forno. É, aí eu fiquei pensando, né, no elétrico gasta luz, e a luz aqui tá vindo muito alta. Aí no, a gás, gasta o gás, então, se tem carvão, então vamos no carvão mesmo, né, fica até mais gostoso. Enfim, aí o vlogzinho de hoje é da tarde, junto com a noite, vou finalizar a noite. Manu tá dormindo, dormiu lá na sala, gente, no sofá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Daqui a pouco é o horário da remédia, eu vou ter que acordar ela. Eu vou espalhar aqui, pessoal, esse carvão, tá vendo? Já tá com bastante brada já, ó. Eu vou espalhar pra mim poder colocar a gradezinha aqui, né, pra poder assar a carne. Eu vou assar a coxa e sobrecoxa inteira, gente. Vou limpar ela bem limpinho, vou lavar ela, vou temperar e vou assar elas inteiras mesmo. Aí eu, quando eu vou assar ela aqui na churrasqueira, aí eu vou deixar ela com uma pelezinha, fica mais gostoso. Enfim, eu tô espalhando aqui, eu tô aí apagando o fogo, meu Deus. Vou tentar subir isso aqui pra cima, assim. Pronto. Gente, a Manu acabou de acordar, acabou no horário certinho de tomar o remédio. Ela tá tomando essa morcina aqui, ó, né, fazendo tratamento da pneumonia. Ela já tomou o primeiro vidrinho, ó. E já tá no segundo já, ó. Aí acaba sexta-feira o antibiótico. Ela toma 6,5, gente, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu preparar aqui pra ela. Manu! Ela toma força, gente. Isso aqui é bem prático, a gente só encaixa aqui, ó. Aí vira. Vou puxar aqui 6,5. Aqui. Vamos, amor, tomar o remédio? Tá na hora, minha filha. Cadê aquele combinado que a gente fez? A minha filha tomar remédio e... Vira ela pro outro lado, vamos, mãe, vira. Acabou de acordar? Vamos. Aqui, ó. Olha que linda, comportada. Vem, Manu. Olha, gente, ó. Como que ela toma direito, né? Fazer o contrário, gente. É uma luta pra tomar. Vai, amor, vem. Não pode tirar da boquinha, senão o remédio não vai ser feito. Vira, vamos, mãe. Vai, Manu, tem que tomar. Já. Não pode, Manuela. Entornou um pouco. Não pode, minha filha. Aba a boquinha, vai. Isso. Não engole. Não pode cuspir. Já. Só tem o restinho, vai. É ruim? Acabou. Acabou. Tem mais não. Não. E aí? Já tá assando aqui, pessoal, ó. As coxas sobre coxas. Ela demora assar, porque como eu botei inteira, né? Aí demora assar. Aí eu fechei um pouco aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. Ui. Ó. Tá vendo? Aí eu vou fechar de novo, que é pra poder... Tá vendo? Tá queimando. Pra ela poder ficar... Ela fica tipo... Como se botasse ela no papel alumínio. Quando fecha. Já botei o arroz no fogo também. E o arroz já tá secando aqui. Deixa eu abaixar aqui o fogo. Deixa eu botar a tampa. Acabar de cozinhar. Agora eu vou fazer uma saladinha de alface. Tomate tem pouco, mas eu vou fazer assim mesmo. E colocar o restinho de pepino que tem também. Pessoal, olha como é que já tá escurecendo. Aqui escurece muito rápido. A carne ainda tá aqui, ó. Vou deixar ela assar bem assada mesmo. Demora muito. Quando eu coloquei aqui, tava claro ainda. Já tá escurecendo. Ó. Tá crua ainda. Já acabei de virar. Daqui a pouco eu viro de novo. E já fiz a salada também. Já fiz o suco, o arroz. Só bota só a carne. Só que depois eu vou raspar. Pronto. Tem que aprender a ser uma churrasqueira. Eu não sei não. Eu tô queimando a carne toda. Deixa eu tentar virar aqui. E o medo de cair no chão. Já pensou? Cair. Vou tentar virar aqui, gente. Tá vendo? Tá crua ainda. Tá crua. Eu vou mexer mais um pouco aqui. Quer dizer, mais um pouco não. Vou passar bastante tempo aqui. Pra assar bastante. Aqui, gente. Saladinha pronta. Eu achei que tivesse pouco tomate. Mas tinha metade de um tomate. E o pepino que tinha pouco. Salada já tá pronta. O arroz já mostrei, né? Ó. Enfim, agora eu faço a sua carne. Pessoal, já comemos. Já tem um tempão que a gente acabou. Agora, eu já até limpei o fogão, ó. Limpei o fogão. Só tem a louça pra lavar. Limpei ali aquela mesinha ali. Eu só organizei o remédio da Manu ali. Que eu deixo ali. E agora eu vou limpar a louça da janta, né? Manu tá lá na sala brincando. Fazendo um desenho lá. Depois que vai pra mim ver, tá, filha? Enganei ela pra não pegar o celular. Porque o celular dela tá no conselho. Aí eu vou dar uma limpada aqui. Depois eu vou tomar um banho junto com a Manu. Né? E espera dar o horário lá. E dormir. E é isso. Tchau, tchau. Can we just slow down? The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and so And we just slow down For you and I was safe and so For you and I was safe and so We were on the run Rocking around the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down? The only thing I'll do The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and so Olha, pessoal Não sei se dá pra ver por conta da luz Mas tá chovendo bem fininho Tipo aquela Só garoando mesmo Ó Começou a chover bem Não dá pra aparecer no vídeo Calma aí, filho Aqui tá muito fininha Tá garoando Vou lá fora Vou tirar o ursinho Que eu deixei lá Tem um urso lá no varal Calma, mamãe Vou lá fora tirar Tá Começou a chover Quer dizer Não tá chovendo Tá só garoando, né Mas Vai que chove mais tarde Ô, gente Eu fiz isso daqui sem querer Sabe por quê? Porque eu tava fazendo a flor Aí eu erri Aqui nessa ponta Mas Aí eu deixei Eu fiz assim Aí eu fiz com duas cores Que flor mais linda Só rosa Tá bom Fica aí que eu vou lá fora Pegar o ursinho Senão vai chover e vai molhar Tá bom? Choveu, molhar ou? É, filho Tá chovendo Só que tá fino Mas vai se Se aumentar Aí vai molhar, né Fica aí, tá? Aqui atrás É um breu Um deserto Esse ursinho aqui Que eu lavo Ó, viu, gente? Aqui dá pra ver Que tá pingando Ó, tá vendo? Tá pingando Deixa eu pegar aqui O ursinho Já pensou? Tem que lavar Isso aqui de novo Porque Pega chuva Fica fedendo Vamos, mamãe Tomar banho agora De banho Aí agora ficou Só água Ia molhando assim No chuveiro Mas não cheguei a molhar O cabelo totalmente dela, não Lavando o corpinho Aí sempre pinga, né? Um pouquinho assim De água no cabelo Mas vai lá brincar Não, eu quero aquela panela Da fritura da carne Acha lá E a panela da fritura da batata Manu Manu tá brincando E eu vou finalizar o vídeo, Manu Mãe, cadê a panela? Ali, filho Manu não tem O brinquedo da Manu Não tem lugar certo Fica aqui na sala Fica lá no quarto Né, filho? Vai lá então É a panela Pra colocar as batatas Adentro Que panela, meu Deus? Ué, panela amarela E uma daquela Vai lá ver se tá lá no quarto Vai ver se tá lá no quarto E amarela pra fritar Tá, vai lá ver se tá no quarto Esperar ela brincar um pouquinho aqui Pra gente Finalizar o vídeo Né, Manu? Demora não O que você vai fazer? Eita, cozinheira Pessoal, eu tô assando o ângulo Primeiro eu assei o tomate E eu já lavei ele Já abriu aqui o fogão Agora eu posso Ficar Depois a gente frita aqui Fica mais gostoso Então monta seu hambúrguer Depois a gente volta Pra mostrar como que ficou Seu hambúrguer montado Tá bom? Pode ser? Já terminei o tomate aqui Tá bom Então monta ele aqui, minha filha Mota aqui Não, mas eu não tenho nada Tchau 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 Pronto Agora é só colocar o sal rápido Agora é só montar a batata Já que eu já coloquei o sal Eu coloquei o sal na panela mesmo, né? Porque o sal na panela Fica bom também Não, mas não tira, tira não Porque eu já vou fazer Eu vou fazer rapidinho E agora eu vou colocar Biscoito com Nutella M&M e granulado Eu que estou segurando Pessoal, o Manu já brincou bastante Agora vai tomar mamadeira pra dormir, não vai? Quer gagal? Ela tá ali no sofá Ela não quer aparecer? Vai aparecer pra dar um tchau, pessoal? Aqui, ó Vai tomar gagal agora e cama, né, filho? E é isso, gente A gente tá finalizando o vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Fala tchau, filho Fala tchau, pessoal Fala tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau